Música Jovem de apenas 18 anos é assassinado no bairro Recanto dos Buritis em Rio Branco. Em menos de 24 horas foram registrados 3 homicídios na capital acreana. Renan Araújo de 18 anos foi assassinado na própria casa na manhã de ontem. O homicídio ocorreu no Recanto dos Buritis, mesmo bairro que o amigo dele, Marcos Railon Gouveia, havia sido morto na noite anterior. A polícia acredita que os crimes tenham algum tipo de ligação, mas não encontrou os acusados. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que foi até o local, disse que Renan pode ter sido morto com um tiro no peito. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Como já estava em óbito, nós não podemos mexer muito no local, né? Nós não podemos tirar o paciente do local onde foi ocorrido aquilo. Como ele já estava em óbito, a gente só chegou até o local, constatou onde eu consegui observar um tiro no peito. Pelo menos tinha muito sangue ali naquela região frontal ali do tórax dele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto